Música Gente, acabei de chegar na barra, entendeu? Esse verdadeiramente apavorada E o Lucas tá fazendo um provador, né? Aqui com a mulher espantalho, entendeu? Mulher espantalho tá aqui Se essa mulher tem solução, tem Tem sim Tu acha o que, Leandria? Mulher espantalho Se deu certo, a gente vai dar certo com ela Se deu certo, a gente vai dar certo com ela Ela tá com o rec da senhora A senhora cateou já Sucesso é É pra poucas, né? Essa mulher dela me deixa estressada Olha Começou, desacou Começou os raios Ela me deixa com um estresse E é É por quê, mano? Não, não é Eu não tô dizendo que ela é do mal, ela é do bem Mas agora ela me estressa demais Você é bem mais Você é bem mais Você me estressa primeiro Você me estressa toda hora Você me estressa direto Toda hora, mano Toda hora Você me estressa todos os dias Todo santo dia Todo santo dia, digo eu Aham 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 Aham, digo eu O dono da boca já mandou vazar Bora vazar Gente, vamos achar A gente já trouxe antes Eu não sei onde ela botou isso na cabeça, não foi? Não, não É porque eu sei um dela É pegar um mavambo marginal Eu acho também É É, ela disse Ela só gosta de jeito errada Ela disse que quer perder a primeira vez dela com um bandido, né? Né, mulher espantalho? Ah, gostei O dono dela não, Ana Reni? Um azar Mas falta eu Porque a minha filha não deu, viu? Então tá bom Você é muito recocada Você é sua vida, filha Você caçou em bexamina? Boa, voa, andorinha O que que a voa gosta, andorinha? Ata o teu rumo, vai Caça seu rumo, você vai se caçar Bora, mona Bora pra onde? A passagem dela tá comprada já? Não, amor, é aqui em Alagoa, meu Viu, mora aqui em Alagoa, meu Viu, adeus, busão, balé da ela Tem busão, não Acabou de você pegar o pombo pra ele tá voando já Ô, meu anjo Aceita, meu amor É só aceitar, né? Ela segurou o seu anjo, viu? Ela A pône segurou e vazou, tu viu? Foi A pône segurou e pegou a voa Essa é a vida de você, né, olha Só quer conteúdo, né, Leandrina Lógico, ela é render Só quer marcar, olha Não marque não, Bianca Ela é render Ela chegou agora, pouco Já quer a roupa do que? Meu anjo, eu cheguei É imensa Você mal chegou Já quer a roupa do que? Eu cheguei Pula, caralho Pula Então pula Mal chegou Já quer a roupa do que? Vou me seguir, já é imensa A gente fala pra ela Você é imensa nessa minha Diz a ela, diz a ela Meu amor, é muito arruda É muita arruda, meu amor Meu Deus Arruda se for pra você Porque pra mim não é arruda É pra minha filha Ela falou Se for pra você é arruda Porque pra mim não Pra você é arruda Porque pra mim não é arruda Não, pra você é arruda Urbo-teixado, meu amor Sobrelindada Você não é brindada não Que você é apenas Você não é de ouro Chora, chora Chora, chora Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Eu não tô afim de chorar hoje Chorei no tomado Lucas Sim, já existe Sim, já existe